E aí, fiolho! Tá filmando, Gui? Tô filmando! Ah, tá! Eu já vim lá filmar vocês... Pera, pera, vai! Ai, que sem vergonhice, meu Deus! Um beijinho... Aí, tá bom! Agora filma eu, Brindão! A gente, a Claudinha, a Claudinha! A Emily, lindona! Ah, Ju fazendo show! E eu sou a estragar Churrasquinho que acabou! Tchau, Jeremias! Tchau, Jeremias! Tchau, Jeremias! Tchau, tchau.